Claramente foi uma ótima vitória por 9-0. Penso que isso mostra a nossa vontade que temos em ganhar isto e não queremos ficar só por aí. A intenção é ser campeão distrital. A equipa está focada, temos todos trabalhado bem durante todas as semanas. Falta pouco, cada vez mais é trabalhar mais. Sabemos que não nos podemos deixar ir abaixo e o objetivo é ganhar tudo. Quanto às outras equipas, é ótimo ter equipas na taça praticamente a ganhar quase, já está quase a calar. E seria ótimo para o ano júnior subirem à nacional e podemos estar lá e representar o Gafanha.